Olá, eu sou o Pedro, seja muito bem-vindo a Não Apenas Histórias e o vídeo de hoje é um publi-editorial e nele nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro branco da Priscila Baroni. Com as costas ainda curvadas, retirou suas mãos trêmulas da cabeça e começou a olhar ao redor. Árvores, arbustos, pedras, chuva e solidão. Onde estava? Como fora parar ali? E o mais importante de tudo, quem ela era? O que você faria se possuir memórias fosse proibido? Aceitaria como todos fazem ou resistiria arriscando sua própria vida? Esse trecho está na quarta capa do livro branco escrito pela Priscila Baroni. A narrativa desse livro começa descrevendo alguns fatos que parecem extraviados da história principal. Entretanto, é claro, eles são costurados muito bem pela autora e eles têm uma sequência lógica. No primeiro capítulo do livro nós percebemos que uma garota, ela acorda no bosque das vozes sem saber quem é, como fora parar ali, por que ela não se lembrava e por que ela estava ali. Então, ela acordou com dores muito fortes na cabeça sem entender nada, sem saber seu próprio nome. Mas essa garota, depois chamada de Alice, ela é encontrada por outros três jovens, o Theodore, o Damien e a Mandisa. E esse encontro, ele é muito diferente, porque Alice está fugindo, mas ela não sabe de quem, ela está fugindo das vozes. E os três jovens estão fazendo alguma coisa nesse bosque. Então eles se encontram, há uma identificação muito forte a princípio e eles se tornam amigos. Os três jovens, o Theodore, o Damien e a Mandisa, precisam ajudar a Alice a ser integrada nessa aldeia onde eles vivem. Só que isso é muito complicado, porque a Alice é uma neonata e ela não deveria ter aparecido do nada nessa aldeia. Porque esse não é o procedimento natural das coisas. O processo natural é você chegar nessa aldeia e então ser incorporado a essa sociedade. Mas isso não aconteceu com a Alice. Mas a Alice está numa situação complicada, porque se os eletizados descobrirem que ela não seguiu o padrão natural para ser integrada à aldeia, ela vai sofrer consequências. Ela vai sofrer consequências severas. E aí surge um personagem chamado Nicolini, que adota a Alice e faz com que ela possa se integrar sem maiores problemas. E a trama parece ser muito nebulosa no início mesmo. E essa é a ideia da autora. É ir destrinchando as ideias com o tempo. Então nesse início do livro, a Alice percebe que ela está em um reino, em uma aldeia de um reino. Um reino comandado por um monarca autoritário. E nesse reino ninguém possui memórias. Ninguém sabe como chega nesse lugar e quando está ali não sabe o que aconteceu no seu passado. E começa a viver naturalmente, obedecendo as ordens deste monarca, que até então parece ser inatingível. E a história tem um ritmo mais lento nessa primeira parte. Até que esses cinco personagens principais, o Nicolini, a Alice, o Theodore, a Mandisa e o Damien, vão até a cidade real. A capital, digamos assim, desse império. E lá se desenvolve um acontecimento que produz uma virada na história. E essa virada começa a segunda linha da narrativa, que é muito mais forte, muito mais frenética, muito mais rápida. É importante destacar que a Alice, ela tinha um sentimento de resistência muito grande. Ela queria entender porque que as pessoas não tinham memória, porque que as pessoas não sabiam sobre suas vidas. E ela queria evitar que isso acontecesse, porque ela queria se lembrar quem ela era. Ela queria que as pessoas se lembrassem quem as pessoas eram. Então esse sentimento de resistência contribui para que a história se desenvolva. E o que eu estou contando para vocês é extremamente superficial, não revela quase nada da história. Porque na minha opinião, a mágica do livro consiste em você acompanhar o desenvolvimento dele. Você mesmo ler e tirar suas próprias conclusões durante a narrativa. Muito bem, mas é importante ressaltar alguns pontos, alguns traços dessa sociedade. Um ponto bem interessante na consolidação desse governo é que o rei Mateus utilizou do medo para conseguir controlar as pessoas e as barreiras do seu reino. E dessa maneira ele coloca a sua sociedade novamente em um período de treva. Ele acaba deixando tudo mais escuro e mais difícil de acontecer. Ao mesmo tempo que ele diz que toda a rebelião, toda a resistência é muito ruim e vai contra a naturalidade do seu governo. A história tem uma pegada bem forte com a Idade Média. Então nós temos aqui um reino, nós temos também um monarca absoluto. E nós temos esse rei como uma instituição, como a sua palavra sendo lei. E ao mesmo tempo que há uma sociedade medieval, nós podemos paralelizar essa história com uma distopia. Porque ela se passa em um futuro, digamos assim. Eu acredito que esse livro tenha duas linhas narrativas principais. A primeira delas, um pouco mais lenta, descritiva, ela tem a ver com a consolidação de cenários, personagens e problemáticas que vão construir o andamento da história. A segunda mostra um salto na autonomia das personalidades dos personagens. Porque eles saem da margem da história para se tornarem personagens principais. Dentro dos acontecimentos políticos, dentro das rebeliões que vão acontecer no livro. Então é possível perceber essa saída da marginalização como uma forma de crescimento pessoal. Ao mesmo tempo como um amadurecimento de cada uma dessas personalidades. E essa é uma parte muito mais frenética, uma narrativa muito mais rápida do livro. E pode parecer até mesmo irreal que existe essa ruptura, essa parte mais lenta para uma mais frenética. Mas se nós formos pensar bem em uma sociedade austera, uma sociedade difícil, as pessoas tendem a ser mais fortes. Quando uma sociedade se torna insensível ou as pessoas se fortalecem ou elas morrem. Então essa sociedade distópica ou medieval, ela impõe às pessoas um estilo de vida muito austero. E se as pessoas não aderirem a esse estilo e se fortalecerem, elas acabam sendo atiradas para a margem. Por isso que para mim faz muito sentido que os personagens tenham um crescimento muito grande na narrativa e nas suas próprias personalidades. Sem contar que esse livro é uma fantasia. Então a licença poética é muito bem vinda e muito bem utilizada pela autora. O universo criado pela Priscila me chamou muita atenção. Essa foi uma leitura que eu gostei muito de fazer. Ela foi uma leitura que fez com que eu pegasse o livro, devorasse ele em muito pouco tempo e aproveitasse o máximo possível dele. Então eu acho que o universo criado pela autora é muito bem desenvolvido. Ela teve uma ideia que para mim foi extremamente original. Ela não se baseou em muitos clichês para construir a história principal. Então há uma inovação dentro da trama. Esse é o primeiro livro da autora. Um livro que foi feito com muito êxito na minha opinião. Mas mesmo assim a gente sabe que nas próximas publicações com o tempo a escrita dela vai acabar amadurecendo e vai se tornar cada vez melhor. Mas o livro teve um ponto negativo. Eu acredito que teve um ponto que deixou muito a desejar nesse livro. Que é a questão da revisão. Eu fiquei extremamente incomodado com a revisão desse livro porque ela é muito ruim. É sério. Então tem problemas com algumas concordâncias verbais. A construção frasal às vezes é equivocada. E o uso de vírgulas muitas vezes é errado. Tem vírgulas em lugares errados ou há falta de vírgulas em outras situações. Eu valorizo bastante a revisão de um livro porque é ele que vai dar fluidez à narrativa. É ele que mostra o cuidado com a forma. E no caso do livro branco a gente não teve muito disso. A questão da revisão realmente deixou a desejar. Foi por isso que o livro não teve para mim uma avaliação 100% positiva. Porque se fosse considerar apenas a história 100% sabe. Eu gostei muito do livro. Agora na questão da revisão isso para mim deixou bastante a desejar. Bem, mas como eu falei esse foi um livro que eu gostei muito de ler. Foi uma história que me pegou de uma forma que eu não consigo explicar. Eu comecei a ler o livro e eu senti uma empatia muito grande pelos personagens. Eu senti uma história muito interessante. Uma história que consegue te prender e que você consegue continuar lendo ela. Então eu tenho certeza que esse foi um livro muito especial para mim. É por isso que eu indico para vocês. E eu acho que vale a pena. É um livro que tem um panorama e uma crítica política muito interessante. Você pode levar essa crítica para vários lados. Mas acima de tudo é uma história muito gostosa de se ler. É um livro que vale bastante a leitura. E por isso fica a indicação para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link se vocês quiserem fazer a compra da obra. E também o link da página no Facebook do Livro Branco. Então é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. De dar um joinha no vídeo que ajuda bastante na divulgação do canal. E de me contar aqui nos comentários o que você achou dessa resenha. Se você se interessou pelo livro. Se você já leu esse livro. Além disso não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. E até a próxima. Tchau! Tchau!